Alô, meus irmãos, pastor Moabéu, estou, no meu trabalho, estou usando uns momentos para conversar com todos vocês, onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Deus vive no céu, a Bíblia diz que ele vive no céu, o próprio Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, mas eles dizem que Jesus está na terra e que Deus está na terra. Na verdade, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele disse que ia enviar o Consolador para que estivesse conosco para sempre, para sempre, não é por um pouco de tempo. Existe um grupo que fica afirmando, isso desde que eu era menino, que o Espírito Santo será tirado da terra. Tirado quer dizer, alguém vai tirar ele, né? Porque se eu estou em casa e eu saio de casa, ninguém está me tirando. Tirado tem a ver, expressam a ideia que alguém me forçou ou me convenceu de eu sair da minha casa. O Espírito Santo está entre nós e, segundo a palavra de Deus, ele geme ao nosso lado com gemidos e inespremíveis. Em outras palavras, quando você está tão abatido, está tão triste, está tão infeliz, feliz, você se ajoelha aonde quer que você esteja e pede misericórdia a Deus e você chega a um ponto que não pode mais falar. Não tem mais o que dizer. Muitos destes, eles perderam a família, outros perderam a igreja. Outros perderam todos os amigos, outros perderam todos os seus pertences, outros perderam a sua liberdade. Estão em profundo estado de angústia e depressão. Então, que fazem eles, todos nós, nos ajoelhamos e o Espírito Santo geme ao nosso lado com gemidos e inexprimíveis. Quer dizer que o Espírito Santo transmite a Deus a dor que estamos sofrendo. não é Deus que está ali, não é Jesus que está ali, porque, segundo a palavra de Deus, Deus viaja. Então, o Espírito Santo hoje está na terra e ele luta, ele procura convencer o perdido pecador através da pregação do Evangelho. A pessoa prega na unção do Espírito Santo e o Espírito Santo faz o possível para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o pecado acompanha o homem. É. Acompanha o homem. Já nasce em pecado. Acontece que existe diferença entre pecado e pecado. O povo diz que não tem pecadinho nem pecadão, né? É o que eles dizem, né? Mas nós encontramos pecados que a própria justiça humana deixa a pessoa encarceri, em prisões, até seu último dia de vida. E há erros que a pessoa comete que ele paga somente uma multa financeira. Então, tem diferença as coisas. Tem diferença entre o obreiro se indispor contra outro obreiro e tem diferença se um mata o outro. Ora, não tem diferença. Eles falam isso porque não lêem a Bíblia. Eu fico pensando na tarefa do Espírito Santo em convencer o homem, através de pregadores que são ineficientes. Sobem no púlpito, estão na mais alta posição que o ser humano pode alcançar em vida. Qual é a mais alta posição ser pregador do Evangelho? Ou não há uma posição mais alta em toda a Terra do que pregar a palavra de Deus? Porém, parece que muita gente não sabe disto. Sobem no púlpito para contar piadas. Um dia, um conhecido meu disse que tinha um pastor que ele conhecia, que eu também conheço ele, que era um pastor piadista. Porque eu já tinha ouvido falar pastor do som, pastor do sorvete, o pastor disso, daquilo e daquilo outro. Mas não tinha ouvido falar ainda que havia pastor piadista. Que ele fala e o povo na carne se alegra. Isto não é posição de pregador do Evangelho. Aonde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, não caia nesta desgraça de abandonar o Evangelho e pregar outra coisa. O Senhor cobrará de todos nós. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.